As últimas sondagens da Axi Imagens para JN, DN e TSF colocam o PS na liderança com 33,1%. A margem que separa Pedro Nuno Santos de Luís Montenegro é agora de 5 pontos. Numa altura em que a política está na ordem do dia e que falta cada vez menos tempo para as legislativas de 10 de março, foi divulgada esta segunda-feira uma nova sondagem que apresenta resultados bem diferentes dos da semana passada. O Partido Socialista, liderado por Pedro Nuno Santos, está agora à frente da Aliança Democrática com 33,1% das intenções de voto dos portugueses. A margem que separa os dois maiores partidos é maior. 5 pontos percentuais separam os socialistas dos sociais-democratas, que se apresentam com 27,7% das intenções de voto. Independentemente das sondagens, o Chega mantém-se como a terceira força política com 16,4% das intenções de voto e é também o partido que apresenta maior crescimento face às últimas legislativas de 2022, mais 9 pontos percentuais. As mudanças não se ficam apenas entre os dois maiores partidos e o Bloco de Esquerda aparece com 6,3%, tornando-se assim a quarta força política e deixando para trás a iniciativa liberal de Rui Rocha com 4,9%. O PAN apresenta-se com 3,3% das intenções de voto, o LIVRE com 2,8% e a CDU de Paulo Raimundo deixa agora para o último lugar, com apenas 2,3% das intenções de voto. Caso os resultados desta sondagem se materializassem, seria mais difícil para a esquerda viabilizar uma maioria parlamentar. A soma das intenções de voto do PS, Bloco de Esquerda, LIVRE, CDU e PAN, prefazem um total de 48 pontos, contra os 49, da ala mais à direita. AD, Chega e a Iniciativa Liberal. A sondagem foi realizada entre os dias 8 e 13 de fevereiro, com 805 entrevistas realizadas online e via telefónica, incluindo várias faixas etárias e diferentes zonas do país. O erro máximo de amostragem deste estudo para um intervalo de confiança de 95% é de 3,5%.